Eles vão se colocar em pé, vamos cantar, vamos louvar o nome desse Deus que é maravilhoso. Cante. Quando pelo fogo eu passar Chama-cuma-afi-da Quando as abas eu atravessar Sei que comigo estarás Chamarei teu santo nome Tua mão me livrará Sei que não me desamparará Nunca me abandonará Tu és meu Deus, meu salvador O meu escudo protetor Te louvarei, te exaltarei Em ti, Senhor, confiarei Tu és meu Deus, meu salvador O meu escudo protetor Te louvarei, te exaltarei Em ti, Senhor, confiarei Oh, oh, oh、 oh, oh, oh Oh, 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 oh Quero beber com as palavras aí agora Dominguezinho, vamos lá Quando eu fudo Eu passava Sama alguma Apera Andas águas Andas águas E o atravessar Eu sei Que comigo Estará Chamarei Teu santo nome Tua mão me livrará Sei que não me deixam parar Nunca me abandonará Tu és meu Deus Meu Salvador O meu escudo Produtor Te louvarei Te saudarei Em Ti Senhor Confiarei Tu és meu Deus Meu Salvador O meu escudo Produtor Te louvarei Te saudarei Em Ti Senhor Confiarei Oh 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 Aleluia Esse é o nosso Deus que está sempre conosco Amém? O que importa É a presença dEle entre nós Amém? Amém 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 O que importa é Tua presença, independente do lugar em que eu estou. Mesmo sofrendo, eu vou seguindo, confiando em Teu infinito amor. Tu és a fonte de alegria, sem Tua mão eu não consigo caminhar. A Tua face eu quero ver, meu coração clamar por Ti. Teu amor me alcançou, o Teu poder me libertou. Só na Tua presença eu encontro a razão de viver, meu Cristo. Teu amor me alcançou, o Teu poder me libertou. Tua graça me mostrou, eu nasci só pra Te adorar. O que importa é Tua presença, independente do lugar em que eu estou. Mesmo sofrendo, eu vou seguindo, confiando em Teu infinito amor. Tu és a fonte de alegria, sem Tua luz eu não consigo caminhar. A Tua face eu quero ver, meu coração clamar por Ti. Teu amor me alcançou, o Teu poder me libertou. Só na Tua presença eu encontro a razão de viver, meu Cristo. Teu amor me alcançou, o Teu poder me libertou. Tua graça me mostrou, eu nasci só pra Te adorar. 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 Teu amor me alcançou, o Teu poder me libertou. Só na Tua presença eu encontro a razão de viver, meu Cristo. Teu amor me alcançou, o Teu poder me libertou. Tua graça me alcançou, o Teu poder me libertou. Tua graça me mostrou, o Teu poder me libertou. Eu nasci só pra Te adorar. A ALELUIA Aleluia! Esse Deus que nós louvamos Esse Deus que nós servimos Ele está sentado no trono E um dia Junto com os serafins O povo de Deus Estaremos todos juntos Declarando lá no céu Que o nosso Deus é santo Aleluia 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 Oh, cante o trono No trono Meu Jesus está Assentado Com toda a sua glória Como os serafins Nós também vamos clamar Que santo Santo é o Senhor Diante de mim Só me enjeção Sua voz se contemplou E aos seus pés Me prontar Com os salvos por Cristo Nós vamos Encarar No trono Meu Jesus está Assentado Com toda a sua glória Como serafins Nós também vamos Vamos clamar Que santo Santo é o Senhor Diante de mim Só me enjeção Sua voz se contemplou E aos seus pés E aos seus pés Me prontar Oh, salvos por Cristo Nós vamos Nós vamos Encarar Nós vamos Encarar Canta igreja Santo 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 é o Senhor Ele é digno Ele é digno Cante Digno 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 Igreja conhece essa canção, cante comigo Deus omnipotente Eras e sentes E há de ser Senhor Mais uma vez, cantem Santo, santo, santo Deus omnipotente Eras e sentes E há de ser Senhor Tu és Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Ele é de glória Digno, digno Digno de louvor Santo, santo Santo, santo é o Senhor Digno, digno Digno de louvor Que toda honra e toda glória seja dado ao nome do nosso Deus. Amém? Graça e paz em nome de Jesus Nós estamos em festa Desde esta manhã E você é parte dessa festa especial Nesta noite Deus tem nos dado talentos extraordinários aqui Em nossa igreja Olha que três talentos maravilhosos Valesca, Sindara, Camila E nesta noite Nós estamos tendo o lançamento Oficial do CD da Simone Rosa O terceiro CD da Simone Rosa O primeiro amor Simone é uma das mais belas vozes que eu conheço Realmente fascina o nosso coração Fácil de escutar Com uma facilidade extraordinária de expressar Deus colocou talento Deus colocou habilidade Deus colocou o dom especial na sua vida E acima de tudo Uma unção Nós somos abençoados aqui Todas as quartas-feiras Nos passos de fé Na direção da sua música E nesta noite Nós queremos ser abençoados Com o lançamento desse CD Quero encorajar você A que não só receba para você esta bênção Eu fico ali sentado Com esse beck vocal Com esse instrumentista Com Simone aqui Dizendo como nossa igreja é privilegiada Como nossa igreja é rica Uma musicalidade extraordinária E Deus nos presenteou com tudo isso E a gente pode também dividir com outros Ao adquirir o CD Primeiro amor Você vai estar dando Quero encorajar você Para dar para aquela pessoa Que não imagina que vai receber um presente seu Seu colega de trabalho Seu patrão Ou alguém que você Vizinho Que não imagina Não está esperando Receber um presente seu Dedique Entregue E você vai ver o impacto Na vida espiritual Desta pessoa No seu carro Em casa Escutando essa música Extraordinária Por isso eu tenho um prazer Como pastor desta igreja Tendo ela como ovelha Há tantos anos E vendo todo o seu crescimento Seu desenvolvimento A preparação para esses CDs E como Deus tem dado Cada CD Dez para ela Como um filho especial Tenho um prazer De deixar você Com Simone Rosa CD Primeiro amor Simone Quando vai sair o próximo CD? Essa foi uma pergunta Que eu ouvi durante algum tempo Eu já estava com vontade De gravar o novo CD Coloquei essa vontade Esse desejo Diante do Senhor Existe um versículo em Efésios Que fala o seguinte Deus coloca em nós O querer E o efetuar Então eu acreditava Que aquele desejo Também vinha do Senhor Pedi para que Deus Abrisse todas as portas As músicas Eu já tinha Inclusive a minha igreja Já cantava Várias delas Mas ainda faltava Um produtor E um estúdio E eu pedi Para que Deus Mandasse alguém Que estivesse perto Da minha casa Porque eu ainda Precisava de ser Mãe Esposa Dona de casa E ainda cumprir Com todos os compromissos Que eu tinha Tanto pessoais Como com a minha igreja Deus mandou Sérgio Cavalieri Que estava Há cinco minutos Na minha casa Sentir que era Resposta de Deus A minha família Louva a Deus Pela minha família Pelo meu marido Que me apoiou em tudo Pelos meus filhos Que escutavam Cada canção E se alegravam com elas Agradeço a Deus Pela minha igreja Que além de ter cantado Comigo Participou Me apoiando Também em tudo Choro Luta Muitas provações Mas Deus ainda Tinha mais uma canção Pra me dar E Ele me deu A música Primeiro Amor Essa música Passou a ser O tema Do CD E hoje Pra honra e glória Do nome de Deus Eu quero apresentar E dizer que nasceu O CD Primeiro Amor Eu tenho certeza Que vai ser benção Na sua vida E na vida De cada pessoa Que escutar Que vai ser benção Que vai ser benção Coração apertado Motivos pra chorar No silêncio Me encontro Tentando te encontrar Meu semblante abatido Minha alma É triste estar Buscando respostas Sem forças Pra lutar O mar está agitado Mas tenho que atravessar Problemas Enfrento Mas sei que vai passar Pois eu espero em Deus Meu futuro Eu sei E não pode ser frustrado Mesmo se o sol Não nascer E as estrelas Não mais brilharem Vou confiar Em Deus Coração apertado Motivos pra chorar No silêncio Me encontro Tentando te encontrar Meu semblante abatido Minha alma É triste estar Buscando respostas Sem forças Pra lutar O mar está agitado Mas tenho que atravessar Problemas Enfrento Mas sei que vai passar Pois eu espero em Deus Meu futuro Meu futuro Eu sei E não pode ser Buscando Mesmo se o sol não nascer E as estrelas Não mais brilharem Vou confiar Em Deus Deus É Deus É Deus É Deus Quem guarda Minha vida É Deus É Deus Que guarda Minha vida Se Deus É por mim Quem será Contra mim Pois eu espero Em Deus Meu futuro Meu futuro Eu sei Eu sei E não pode ser Fuscado Mesmo se o sol não nascer Estrelas Não mais brilharem Vou confiar Pois eu espero Pois eu espero em Deus Meu futuro Eu sei Que não pode ser Fuscado Mesmo se o sol não nascer Mesmo se o sol não nascer E as estrelas não mais brilharem Vou confiar Vou confiar Em Deus Vou confiar Vou confiar Em Deus Minha vida Todas as vezes que a Simone compõe uma música, ela grava um CD e me entrega para escutar. Eu recebi o CD, coloquei no meu carro e quando eu escutei a primeira frase, ó Senhor, aqui estou, nada quero te pedir, mas dizer o que sinto por ti. Eu não pude conter as minhas lágrimas, eu passava por um deserto na minha vida, passava por uma grande provação, passava horas de madrugada, orando, pedindo a Deus por uma intervenção na minha vida. Mas quando eu escutei aquela música, foi como se Deus falasse comigo, falasse ao meu coração, Sindara, tem tanto tempo que você só se achega diante de mim para pedir. Todas as suas orações são para me lembrar dos seus problemas, das suas dificuldades, tem tanto tempo que você não me fala o quanto você me ama, tem tanto tempo que você não para para agradecer tantas bênçãos que eu tenho derramado sobre a sua vida, tenho colocado em suas mãos. Foi como se o Senhor dissesse para mim que estava com saudades. As dificuldades que eu passava escravizaram o meu coração e eu não conseguia ver as bênçãos de Deus sobre a minha vida, não conseguia ver o amor de Deus por mim. E no momento em que eu comecei novamente a declarar o quanto eu amava o Senhor, o quanto Ele era importante para mim, o quanto eu era grata pelas bênçãos que Ele me proporcionava todos os dias, as portas começaram a se abrir. E a mudança não aconteceu não só dentro de mim, mas aconteceu também ao meu retorno. A adoração e a gratidão abrem as portas do céu. E hoje eu declaro mais uma vez que não existe nada ou ninguém que possa me roubar do Senhor. Não existe nada ou ninguém que possa substituir o amor que eu sinto por Deus. Não há outro Deus capaz de roubar o meu coração. Não há outro Deus capaz de roubar o meu coração. Não há outro Deus capaz de roubar o meu coração. De glória Todo o meu amor por ti Jesus Não há outro Deus Não há Não há Deus igual ao Deus que sirvo Venho agora a te amar E dizer que reconheço que é santo Não há outro Deus Não há Capaz de roubar o meu coração Venho agora a te amar Enquanto te amo, Senhor Minha irmã Sudara Rosa Quero hoje entregar Minha vida em teu andar E dizer que sou servo e que tu és meu rei Eu vou erguer a minha voz E abrir meu coração De glória Todo o meu amor por ti Não há Todo o teu Deus Não há Não há Eu vou erguer o meu coração Não há Eu vou erguer o meu coração Não há Eu vou erguer o meu coração Eu vou erguer o meu coração Venho agora Eu vou erguer o meu coração 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 Todo canto e tristeza que me faz sofrer Me fizeram confiar e defender Eu agora amo mais a triste Aquele que me fortalece Pode durar uma noite A alegria vem ter amanhã O choro pode durar uma noite Mais alegria vem ter amanhã Quando eu atravessar essa noite fria Quando amanhã chegar Bem mais forte então serei E na alegria do Senhor vou transbordar Todo canto e tristeza que me faz sofrer Me fizeram confiar e defender Eu agora amo mais a triste Aquele que me fortalece Pode durar uma noite Mais alegria vem ter amanhã O choro, o choro pode durar uma noite Mais alegria vem ter amanhã O Senhor me estende a mão E apoia o quebrantado coração Que o desesperado clama pelo nome Jesus Ele nunca negará Seu amor eterno sempre alcançará E mesmo que eu ande pelos alis O choro, o choro, o choro pode durar uma noite Mais alegria vem ter amanhã O choro pode durar uma noite Mais alegria vem ter amanhã O choro pode durar uma noite Mais alegria vem ter amanhã O choro, o choro pode durar uma noite Mais alegria vem ter amanhã O choro pode durar uma noite Mais alegria vem ter amanhã O choro pode durar uma noite Mais alegria vem ter amanhã O choro pode durar uma noite Em 2007, meu filho Daniel teve que passar por uma cirurgia E como parte do procedimento Ele teve que tomar uma anestesia geral Isso para uma mãe é algo assustador Os médicos nos pediram para que trouxéssemos de casa Algum brinquedo Para que estivesse com o Daniel naquele momento Que ele não estivesse com a gente Chegou o momento da cirurgia E os médicos vieram nos encontrar na sala de espera Vieram buscar o Daniel E a partir daquele momento Nós sabemos que ele teria que andar sozinho com os médicos E nos deixar Os médicos eram de presente para o Daniel um balão Mal sabia ele que o balão fazia parte do procedimento Porque assim que o balão fosse estourado Ele ficaria sonolento O momento que mais me marcou naquele dia Foi quando o Daniel andando com os médicos Segurava numa mão o balão E na outra o seu brinquedo A partir daquele momento Eu como mãe não poderia fazer mais nada por ele A não ser orar Mesmo sabendo que Deus estava no controle da situação Eu continuava frita E pedia para que ele cuidasse do Daniel Mas também que me consolasse Foi quando eu senti que Deus estava usando aquela situação Para me dar uma nova canção E hoje, depois de alguns anos Eu tenho o privilégio de cantar com meu filho A música Vou Sair do Vale Eu vou chamar meu filho Pai, o que fazer para a cor? Confiar em ti Quando no vale me encontro E no silêncio não te ouço Tento me lembrar de tuas promessas Que cuidarias de mim Com todo amor Me vem à mente os caminhos que passei Por mais difíceis que fossem Eu atravessei Um par de pegadas que Não porque eu andava só Em teus braços eu me encontrava Minha fé estava sendo aprovada Vai com a presença entregar-te O medo que tem A dor que eu sento Tento me lembrar de tuas promessas 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 Amém. 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 Eu pude andar contigo, Senhor. Às vezes, durante a nossa caminhada, nós temos que parar, olhar para trás. Às vezes, nós precisamos de fazer as pazes com o passado e começar de novo. E é tão bom saber que o nosso Deus, Ele está sempre de braços abertos para nos ajudar a recomeçar. Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Aproveite essa música agora para meditar. Pensa, pensa na letra dessa canção. E se você precisa de fazer uma decisão hoje, de voltar ao primeiro amor, não deixe para amanhã. As vezes é preciso em silêncio refletir porque a vida anda desse jeito. Eu olho para trás e vejo o que seria diferente se eu pudesse começar de novo. Se o meu caminho fosse outro, eu não tivesse abandonado o primeiro amor. Como seria minha história? Como seria minha história? Consertar o que se quebrou, costurar o que se rompeu, fazer as pazes com o passado e começar de novo. Ter coragem para lutar, olhar para o futuro. O coração arrependido, voltar ao primeiro amor. As vezes é preciso em silêncio refletir porque a vida anda desse jeito. Eu olho para trás e vejo o que seria diferente se eu pudesse começar de novo. Se o meu caminho fosse outro, eu não tivesse abandonado o primeiro amor. Como seria minha história, consertar o que se quebrou, costurar o que se rompeu, fazer as pazes com o passado e começar de novo. Ter coragem para lutar, olhar para o futuro. Ter coragem para lutar, olhar para o futuro. Ter coragem para lutar, olhar para o futuro. Ter coragem para lutar, olhar para o próprio futuro. Oh, o coração arrependido, eu vou voltar ao primeiro amor. Oh, voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar pra ti. Voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar pra ti. Quando era o primeiro amor, eu quero voltar pra Ti Quando era o primeiro amor, eu quero voltar pra Ti Aleluia Amém